Bom, então, dando continuidade aqui, gente, essas fitinhas nós ensinei a pintar na aula anterior, agora eu vou estar ensinando a fazer os laços com ela pra vocês verem o que dá pra fazer. É lógico que vocês podem fazer o laço que vocês quiserem fazer, eu tô fazendo esse laço porque eu achei ele muito interessante, muito bonitinho. Então, e essa fita, ela é muito bacaninha, essa fita degradê, essa fita degradê, eu já comprei ela assim, degradê, tá? Eu só estampei as florzinhas, né? Da mesma forma que eu estampei aquelas outras, sem muita ciência, sem muito segredo. Então, enquanto seca a fita mais larga lá fora, nós vamos trabalhar com essa daqui. Lembra que o outro laço nós fizemos assim? Esse nós vamos fazer assim, ó. Quero jogar essa ponta do laço aqui, ó, bem na beiradinha do trabalho, ó. Troquei bem na beiradinha do trabalho, tá vendo? Aí a outra também. Opa, ficou muito longe, muito perto do... Vou marcar o meio, né? É melhor. Vou marcar o meio porque... Às vezes você não consegue ver o meio da sua fita aí, então, vou marcar o meio aqui, certo? Marquei o meio aqui, não é bom? Tá o nosso meio da nossa fita, né? Ó. Aí nós faz assim, ó. Deixa a fita bem aqui. Ó. Bem na beiradinha, gente, ó. Você viu como é que a fita foge da medida? Quando dobra, ela gasta um pedaço da fita, né? A dobra, ó. Você deixa um pouquinho passando assim pra poder chegar no meio aqui, ó. Tá bom? Aí você vem aqui, ó. Essa fita aqui é a fininha, tá, gente? Aquela de... Ó. Esqueço de dar as medidas, gente. As pessoas me pedem tanto, meus... Tô tão acostumada a fazer tudo no olhômetro. Ó. Dezoito centímetros por dois. Dois de largura por dezoito, ó. Por dezoito. Certo? Calma. Aí aqui, você vem bem na beiradinha aqui também, ó. A fita saiu do lugar, fica ruim pra gente colocar de volta. Ó. Tá vendo? Assim. Vai ficar esse espaço aqui no meio, ó. Sem fita. Certo? Eu vou fazer esses dois do mesmo modelo. O laço pequenininho, que é esse daqui. E vou fazer o outro maior. Pra vocês verem como eles ficam engraçadinho, fofo. E assim, pra todos os tipos de idade, gente. Olha, é um laço simples, ó. Olha que fofo que ele fica. Muito, muito gatinho. Muito gracinha. Ó. Vou fechar aqui. Tá vendo? Como esse outro ficou muito confuso, porque escapou do lugar, porque eu esqueci de dar as medidas, vou fazendo esse agora. Vamos lá. Marcar o meio, né? Pra você entender melhor. Ó. Tá vendo? Deixa um pedacinho aqui. Para que... A costura passe no meio, pegando as duas partes, certo? Você vem aqui, ó. Não importa, fica meio desigual aqui não, tá, gente? Ó. Lá na beiradinha, tá, gente? Cabe só dois pontinhos na beiradinha que eu deixo, ó. 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 Olha que fofo, gente, que fica. Um lacinho simples que... Porque às vezes a criancinha é muito pequenininha, gente, pra fazer lacinho de festa junina. Aí as mães ficam... Ai, eu queria uma coisa, assim, típica. Mas o típico não... Olha, quebrei a agulha, que legal. Ó. Certo? Olha aí. Lembrando vocês que esse laço é uma proposta de um laço para festa junina, tá? Eu tenho essas fitinhas aqui. Ano passado eu comprei algumas fitas no rolinho, né? Aí já no final das festas junina... Das últimas encomendas de festa junina... Foi que eu descobri uma loja que vende ponta de estoque de fita. Elas vendem as fitas muitas vezes, assim, emaranhada. Mas é... Treze reais por quilo de fita, gente. É muito barato. E dá pra gente comprar muita, 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 muita fita. Em treze reais. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? E vou fazer. Tá vendo? Tchau. 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 Ó, se você estiver assistindo esse vídeo, eu não dei continuidade aqui porque minha cola quente tá desligada, tá? E assim, se você estiver vendo esse vídeo e você não souber como que eu pintei essa fita, tanto você pode comprar uma fita estampada como você mesmo pode estampar seguindo o vídeo anterior, ok? Aí, ó, o laço pequeno eu já fiz, certo? Agora eu vou tá fazendo o grande pra mostrar pra vocês como ele fica bem legal. E assim, eu vou... Então, eu, enquanto a cola quente coisa, eu faço esse daqui. Depois eu faço o acabamento das fitinhas tudo junto, ó. Vinte e cinco, tá? Vinte e cinco centímetros. Quatro fita de vinte e cinco centímetros, certo? Vamos fazer a mesma coisinha que nós fizemos o outro, o anterior. Só que vocês vão ver que ele fica bem diferente, fica bem acentuado a... Aquele espaço do meio. Esse daqui eu usei, em vez de usar azul marinho embaixo, vou usar o branco, que eu quero que ele fique mais suavizado. E assim, pra festa junina, você pode estar usando cores bem contrastante, né? Porque, ó, você coloca aqui... Vamos achar o meio, né? Achei o meio aqui. O meio tá aqui, aí você vem e coloca a sua fita aqui. Certo? Deixando passar um pouquinho do meio, né? Pra você passar a costura. Ó. Certo? Eu quero fazer esse laço aqui um pouco maior, que eu quero brincar um pouquinho com o acabamento dele no meio do laço. Certo? Ó. Lá na beiradinha, vai ficar bastante espaço aqui no meio. Eu fiz um oito, tá vendo? Um oito não, um elo de corrente, sei lá. Ó. A fita tá desfiando aqui, porcaria. Vou botar assim, ó. Eu quero brincar um pouco aqui, que eu quero botar um botão forrado aqui no meio. Olha, gente, como ele vai ficar bonito. Acabamento aqui, certo? Cortei. Ó. Você arruma aqui pra ficar aparecendo bem essa boquinha aqui de outra cor, ó. Tá vendo? Olha que laço mais charmoso, gente, pra uma festa junina, olha. Muito charmoso esse laço, muito, muito, muito charmoso. Ele gasta pouco material e ele fica um laço bacana no cabelo. Vamos lá. Vou fazer o acabamento... Vou fazer o laço largo primeiro, pra depois fazer o acabamento do pequeno, junto com o grande. Porque a cola quente ainda está fria. Acabei de ligar. Tá fria. Eu tenho uma cola quente aqui nova, que eu comprei, gente, que não presta muito, não. Essa cola aqui, ó. Essa cola quente aqui de botão, ó. De liga e desliga. Não presta, não. Sinto muito, mas não presta. Ó. Passei a linha no fogo, queimei o nó. Ô, zica. Zica, 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 zica. Vamos lá. Deu o nó novamente. Afastar essa lamparina pra lá. É bom trabalhar com a lamparina, que você fica com o fogo sempre aceso, viu, gente? Fogo da lamparina, viu? Ó. Ó, gente. Vamos lá. Marquei o meio, né? Você vem um pouquinho pra cá, assim. Deixa um espaço bem grande aqui, ó. De um para o outro e você vai. Pra não ficar bem torcido. E eu quero deixar esse espaço bem grande. Eu fiz esse laço com 25 centímetros. Que eu quero que sobra um espaço no meio pra mim tá brincando com um bóton. Ou um botão encapado. Ou uma flor. Sei lá o que que eu vou botar aqui no meio desse botão. Que é um negócio pra festa junina. Então, eu acho que tem que ser uma coisa bem alegre, né, gente? Se bem que ultimamente os vestidos mais alegres é os vestidos mais baratos. Os vestidos mais caros, eles são os vestidos que... É praticamente um vestido que dá pra você ir num passeio. De tão sofisticado que eles são. Só muda assim, que tem muita renda, muito babado. O que eu diferenciar num tecido de passeio. Mas só os tecidos, os vestidinhos mais baratos, que eles são, ó. Deixa bem abertinho assim, ó. Dois aqui, né? Agora a cola que a gente já tá... A cola já tá boa. Vamos trabalhar aqui com as fitinhas agora. Certo? Ó. Vou colocar bastante fitinha pra ele ficar com movimento. Depois, se eu quiser colocar um tererê na ponta, eu posso colocar. O tererê, gente, você faz com... Como é que chama aquele negócio? Meia pérola. Você pega a meia pérola e cola uma de um lado e do outro da fitinha. E fica um tererê da hora nas fitinhas dos... Nos laços em juninho. Ó. Você põe aqui... A fitinha, ó. Coloquei, né? Colei atrás. Agora eu vou vir com o meu acabamento, que vai ser... Vou colocar azul mesmo, porque... Não, vou colocar branco... Azul. Vou colocar azul porque ele vai ser tampado, certo? Então, eu não tenho... Vou tampar ele com um botão, com alguma coisa ainda que eu ainda não seja. Vamos ver. Ó. Deixar aqui. Vou deixar assim mais larguinho, tá? Porque tem que tampar essa costura aqui do meio. Sempre que você fizer laço, assim, que a costura fica aqui no meio, gente, ó. Aparente, assim, ó. Você taca a colinha aqui no meio, ó. Antes de colocar a fita. Porque você ajuda a não desfiar, ó. Tá vendo? Ajuda ele não desfiar. Aí você vem aqui atrás, ó. Ó. Quero dizer pra vocês que eu não vou fazer esse ano laço. Principalmente esses laços que tem do pendurador com a xuxa. Porque a mãe vai amarrar a xuxa, engastar essas fitas, e vira aquela bagunça. Aí eu não vou tá fazendo com o amarrador. Vou fazer todos eles com o bico de pato. E quando eu for colocar no saquinho, eu vou colocar o par de xuxa, combinando com a... Com o laço da cliente. Ó, já coloquei as fitinhas nos dois, certo? Agora, você bota a sua cabecinha pra funcionar aí. Imagina as cores que você pode trabalhar um laço desse. Você pode trabalhar com laranja, amarelo. Aquelas cores típicas, né, de festa junina. É, você pode colocar as cores bem alegres. Pode colocar, inclusive, as fitinhas multi cada cor. Pode botar bandeirinha, sei lá. Tem N coisa que você pode fazer aí, ó. Vou deixar aqui atrás o espaço pra gente tá introduzindo o biquinho de pato. Que ele não vai ser colocado no amarrador. Vai ser preso depois do laço, do penteado da criança pronto. Olha aí, que fofinho. Se a pontinha estiver muito grande, você corta, ó. Vou dar acabamento aqui também nesse, certo? Só falta o miolo do meio agora, tá, gente? Que eu quero ver com vocês aí. Você que sabe o que você vai pôr no seu. Eu quero pôr um botão. Eu tô gostando muito de trabalhar com aquela meia pérola grande, forrada, pra fazer miolo. Tô gostando muito. Tá dando resultado bem bacana. Minhas clientes também gostaram. Que eu tenho um monte de clientes que não gostam de estrazes nas peças, tá, gente? Não gostam, né? Porque eu não gosto de pôr, não. Porque elas não gostam mesmo. Elas caem o estraze, sei lá. Elas acham que fica mais autêntico. Elas não gostam de flores com estrazes. Elas falam que na natureza flores não tem estrazes. Flor não tem brilho. Flor tem pistilo amarelo. Porém, também não quer pistilo amarelo. Não quer miolo amarelo. Vai entender as criaturas, né? Mas tudo bem. Eu não trabalho pra mim. Eu trabalho para minhas clientes. Então, tá aqui. Os lacinhos prontos. Os dois. Os dois e os dois. Mas pera aí que eu já vou ver essa pedra do meio. Olha, no dia que eu fui comprar a pérola pra fazer essas forrações, eu não encontrei a pérola clarinha. A pérola cor de pérola. E eu só achei assim, cor de rosa. Aliás, tinha um único pacote, né? Que eu peguei o último pacote que tinha. E perto do cinto que a minha tesoura sumiu. Beleza. Tesoura. Oi. Gente, impressionante que eu peguei com as coisas. Acho que eu devia amarrar a tesoura no meu pescoço. Achei a tesoura. Eu peguei aqui um tecido de chifão. Mais ou menos na mesma cor da flor aqui, ó. Aí eu pego a minha bola aqui, gente. Coloco ela aqui. Aí eu imagino o tanto de tecido que vai dar pra dar a volta nela e sobrar... Fechar embaixo, né? Acho que eu já fiz essa bola em um outro vídeo pra vocês. Essa forração da bola, mas eu vou fazer de novo. Tá? Você dá uma queimadinha aqui no fio, no tecido, pra não desfiar. Aí você vem fazendo o seu alinhavo. Né? Normal. Como se eu estivesse fazendo um mini fuchico. Vai fechando ele. Dá uns quatro, cinco pontos e... Ai, tá muito fechado. Deixa eu abrir aqui. Ó. Quatro, cinco pontos e puxa a agulha. Até chegar no final. Quando chegar no final, você devolve a agulha para cima. Certo? Ó. Aí você vai pegar a sua bolota e colocar aqui. Ó. Essas bolotas você pode encapar elas com meia calça, tá, gente? Que é bem facinho de encapar com meia calça. Pode encapar com tecido de... Tecido fino. Porque se você colocar tecido muito grosso, o que que acontece? Aqui embaixo, ó. Vai ficar um tufo. Aí quando você colar, ele não vai ficar legal. Deixa muito tufo, não. Deixa a beiradinha bem a conta da... De encontrar no meio. Aí eu vou arrematar aqui. Arrematei. Aí eu vou passar um tiquinho de cola aqui. E vou colar ali no meio. E eu acho que vai ficar bacana. Apertar bem. Ó. Eu gostei, gente. No miolo da flor, ela fica melhor, porque a flor tem aquela fundinha, ele entra melhor, né? Vou fazer o outro. Ó, o vídeo ainda está com 17 minutos de vídeo. O máximo que eu quero fazer é vídeo de 25 minutos. Mais do que isso, não. Então, tá. Vamos continuar. E... O que que eu ia falar? Esse daqui, eu fiz, mas vou fazer aula no outro dia, tá? Ainda vou aprimorar ele, que eu não gostei muito dele, não. Tá? E eu tenho vendido bastante flor, viu, gente, agora. Eu não sei se as roupas de inverno estão vindo pedindo flor, mas as mães estão saindo um pouquinho dos laços agora. Ah, laço eu não quero não, eu quero flor. Ah, laço ela tem bastante, tem um de cada cor, eu quero flor. Porque a flor dá pra diversificar mais, né? Menos eu que sei fazer a flor, não sei você. Ó. A minha aveia. Joga a fita pra dentro, joga o miolinho bem pro centro. Aí, atravesso a linha pra lá, assim, ó. Pra dar mais sustentação. E, ó. Isso. Arremato aqui, corto bem rente. Se for cá, você pode até cortar um pouco da coisa aqui, ó. Ou então, dá um foguinho aqui pra diminuir a... O atrito, que ficou muito altinho aqui. Dá pra quando você for dar o foguinho, pra você não queimar a linha que você costurou, tá? Ó. Eu achei que ficou bastante bacana com esse botão aqui no meio. Ficou bem... Ficou assim, um vestido de... Um laço de chita muito chique, né? Muito chique. Lógico que você pode fazer da cor que você quiser. Mas esse laço ficou top. Eu gostei bastante. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Deixa o seu comentário também. E faça o seu modelinho, faça a sua pinturinha aí. Mostra para mim, pra eu ver como ficou. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Espero que faça, que goste muito. Deixe seu like, não esqueça. Tá bom? Beijãozão pra vocês. Fique com Deus.